Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental. E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, Você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada. Não tem cadastro, tem login, não tem ceia, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima continuidade, as nossas resoluções de questões de concurso. Faremos a 43ª questão da Polícia Militar. Essa é uma questão da Polícia Militar de Minas Gerais, aplicada no ano de 2007. Vamos lá? Uma questão bastante interessante, vale a pena a gente fazer. Quer ver? Numa certa comunidade, 52% dos habitantes são mulheres. E destas, 2,4% são canhotas. Dos homens, 2,5% são canhotos. Calcule a probabilidade de um indivíduo escolhido ao acaso seja canhoto. E aqui vem quatro itens, está certo? A probabilidade seja 5,88%, 8%, 2,448% e finalmente 10,876%. Quer dizer, eu tenho uma comunidade e ele quer saber a probabilidade de eu escolher ao acaso uma pessoa e essa pessoa seja canhota. Está certo? O que ele está dizendo aí é o seguinte, 52% são mulheres. E aí a gente conclui automaticamente, gente, se 52% são mulheres, 48% são homens. Perfeito? 100% menos as mulheres, eu terei a quantidade de homens. 52% são mulheres e 48% são de homens. Ele nos dá o seguinte dado. 2,4% são mulheres canhotas. Então, se eu tenho condição de saber do total de indivíduos dessa comunidade, né? Quantas são as mulheres canhotas? Quantas são elas? 2,4% de 52% são mulheres canhotas. Vamos calcular isso, ó. 2,4%, olha lá, 2,4% que multiplica 52%, né? Isso, ó, de 52%. Isso me leva a 124,8 sobre 10 mil, né? Aí eu divido ambos por 100 para cair nessa fração sobre 100. Aí eu tenho a porcentagem e descubro que isso aqui me leva a 1,248%. Viu só? 1,248%. Vamos ver agora os homens. Eu sei que os homens são 48% e o problema nos diz que 2,5 deles são canhotos. Então, eu tenho 2,5% desses 48% são homens canhotos. Olha lá, eu tenho quanto, então, ó, 2,5 sobre 100 que multiplica 48 sobre 100. Essa é a porcentagem de homens e essa é a porcentagem de homens canhotos, perfeito? Nesse grupo aqui. Então, eu vou saber, no total, qual é a porcentagem de homens. Olha quanto eu tenho, olha quanto eu chego nessa minha continha. 2,5 vezes 48 dá 120 sobre 10 mil. Simplifico aqui, volto duas casas para que aqui eu volte duas casas e fique com 100. Eu tenho 1,2%, ou como eu coloquei aqui, 1,200%, que é a mesma coisa de 1,2%. E aí eu tenho o seguinte, nessa cidade eu tenho 1,248% de mulheres canhotas e tenho 1,200% ou 1,2% de homens canhotos. Vocês vão concordar comigo que nessa cidade, nessa comunidade, o total de pessoas, indivíduos canhotos, será justamente a soma dessa quantidade de mulheres canhotas e homens canhotos, perfeito? 1,248 mais 1,200, isso me leva a 2,448%. E aí fica a pergunta, qual é a probabilidade? Vamos só recordar um pouquinho do conceito de porcentagem para a gente entender melhor isso. O que quer dizer isso aqui, que 2,448% das pessoas dessa comunidade são o quê? São canhotas, perfeito? Então, olha só, em cada 100 indivíduos eu tenho 2,448% que são canhotos. E aí ele pergunta, qual é a probabilidade de eu, ao acaso, encontrar uma pessoa canhota? Se em cada 100 pessoas, a probabilidade, se em cada 100 pessoas eu tenho 2,448% que são canhotas, a probabilidade de eu conseguir, ao acaso, selecionar uma pessoa canhota é de quanto? É de 2,448%. Não é isso? Não são 2,448% em cada 100%? A probabilidade é pegar aqui, 2,48% em 100%, ou seja, 2,448% e a resposta certa está na letra C. Olha lá, 2,448%. Uma questão interessante, não é uma questão fácil, não é uma questão imediata. A gente tem que pensar um pouquinho, eu concordo que eu considero essa questão uma questão de nível médio, não é uma questão fácil, longe de ser facílima, é uma questão que não chega a ser dificílima, mas a gente tem que pensar, eu tenho certeza que essa questão, quando aplicada nesse concurso da Polícia Militar de Minas Gerais em 2007, pegou muita gente desprevenida, com certeza. Na época a gente teve a sensatez de fazer esse raciocínio da mesma maneira que nós fizemos aqui. Perfeito? Então, gente, resposta certa, letra C, que eles falaram. Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática Muito Fácil, fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, ou o canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser notificado. É isso aí, obrigado pelo carinho, pela atenção, pelas visitas ao nosso site, pelas visitas ao nosso canal e também pelas inscrições em nosso canal Luiz Fernando Reis. É isso aí, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.